O índice geral de preços mercado IGP-M registrou queda de 0,64% em setembro, depois de um avanço de 0,66% no mês anterior, com os preços do minério de ferro voltando a despencar. O resultado divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas levou o IGP-M a acumular uma alta de 24,86% nos últimos 12 meses. E quem já está por aqui para comentar esse assunto... Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento, o Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Bom, índice negativo de inflação neste momento me parece bem-vindo. Eu digo neste momento porque nem sempre inflação negativa é uma boa ideia, mas neste momento é um número bem-vindo. Agora, para um índice que já acumulou inflação acima dos 20%, Juliana, explica esse negócio para a gente e nos conte se esse número é positivo ou negativo, no sentido qualitativo. Bom dia para você. Tudo bem, estou lendo aqui os dados, saíram agora há pouco. Tudo bem, Megali? Bom dia. Bom dia para a Sheila, para a Carla, para você ouvinte. É positivo porque a gente vê, como a Carlinha adiantou, uma queda muito forte do minério de ferro. O que está acontecendo neste momento? A China está tendo uma desaceleração forte por conta já de um processo de perda e de força, depois de ter subido muito com a recuperação pós-pandemia, e agora com a previsão de falência da maior imobiliária do país, do setor imobiliário, a Evergrande. Então, com isso, a gente deve ter um impacto grande no PIB chinês, porque quase 30% do PIB chinês é construção, essa parte imobiliária. Agora, é importante como você... A gente está até brincando aqui, nossa, que bom que desacelerou, mas, puxa, quase 25% ainda de inflação do IGPM, que é o que nos últimos 12 meses, que é a referência se você paga aluguel. Então, a gente tem uma inflação ainda muito pesada e essa é a discussão mundial. Ontem, os mercados no mundo todo ficaram muito estressados por causa da inflação. Então, a gente vê o minério de ferro caindo, mas a gente tem, por outro lado, uma preocupação que foi o que estressou ontem os mercados e bateu aqui na gente, que é o fato de que o custo de energia está muito caro. Aqui está muito caro, a gente não precisa falar a conta de luz, quando você tem que abrir devagarzinho, tem que abrir sentado para não cair para trás. E no mundo também está muito cara a energia. Então, uma boa parte de custo de energia, petróleo, essa cadeia de geração de energia está muito cara. E na China já está tendo racionamento, que é o que se espera que possa. A chance ainda é considerada pequena, mas a gente pode, se São Pedro não mandar muita chuva aqui para a gente, a partir de novembro, a gente, no ano que vem, pode ter um racionamento. E aí, aquela coisa assim, cai o minério de ferro, mas aí, se começar a faltar energia, você pode começar a encarecer os preços da China de novo, porque a gente já está tendo falta de matéria-prima, principalmente produzida ali na Ásia, os semicondutores, porque a cadeia de fornecimento foi desestruturada, não está normalizada ainda. Então, a indústria está recebendo aqui no Brasil os preços muito caros e demorando a chegar. Por exemplo, a indústria automotiva, que está a Volkswagen, parou essa semana aqui no interior, em Taubaté, com férias coletivas, porque não tem, as peças não chegam. Então, a preocupação agora que acabou predominando foi mais do que essa queda do minério agora e a possibilidade de, na verdade, encarecer outros produtos ligados à geração de energia. Então, a gente viu o petróleo ontem, por exemplo, bater 80 dólares. A gente falava em petróleo há 50, há pouco tempo atrás. No meio do dia, acabou fechando um pouco abaixo de 80. Logo depois, a Petrobras anunciou o aumento do diesel. E hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que vai se reunir com os líderes no Congresso para tomar uma decisão em relação ao combustível. O que eu estava apurando agora, que eu queria compartilhar com vocês, que é interessante, é o seguinte, tanto o Arthur Lira quanto o presidente Bolsonaro culpam os governadores, porque a maior parte do preço que a gente encontra na bomba do combustível é ICMS. 25% do preço final da gasolina, na média, que é o custo do ICMS hoje. Tem estados que cobram mais, outros cobram menos, mas a média é 25% de ICMS na gasolina, por exemplo. E qual que é a discussão hoje? A culpa não é dos governadores, tá? Primeiro, porque o petróleo a gente não tem como controlar, mas combustível é petróleo e dólar. O próprio Paulo Guedes diz que o dólar era para estar abaixo de 5%, podia estar até abaixo de 4% se a gente não tivesse tanta confusão política no país. E risco agora de estender auxílio emergencial para o ano que vem, para poder sobrar dinheiro para os parlamentares gastarem mais com as emendas, que é dinheiro para fazer obra em ano eleitoral. Enfim, o dólar está bombando porque não tem responsabilidade política e fiscal no país. Então, se tem algum culpado, em primeiro lugar, o governo federal. Segundo, essa questão dos estados, faz sentido, sim, uma discussão? Porque é isso, a tributação do estado pesa muito. Mas é assim, não é para tirar nesse momento e simplesmente deixar os estados sem renda, porque eles também estão com dificuldade financeira. Tem que pagar os aposentados dos estados, os servidores. Eles também estão ferrados financeiramente. E aí, então, faz o quê? Uma discussão que é pertinente. Estava conversando agora há pouco com o Adriano Pires, que é um grande especialista no assunto. E ele falou que, sim, faz sentido a gente discutir a metodologia de cobrança. Porque o imposto federal, o PIS e a COFINS, é cobrado na refinaria e é um valor fixo em reais. O ICMS é cobrado no preço final da bomba e é um percentual do preço. Ou seja, os governadores torcem para que o preço fique cada vez mais alto na bomba, porque eles arrecadam mais. Então, faz sentido uma discussão que o ICMS deveria ser um valor fixo em reais também, não um percentual do preço final e deveria ser cobrado nas refinarias, assim como é o imposto federal. Agora, isso resolveria o problema? Poderia dar uma amenizada. O Adriano Pires diz que isso poderia dar mais transparência e diminuir sua negação. E o que ele fala é que, na verdade, a grande questão é a reforma tributária, né, Megali? Que a gente fala tanto. Se a sociedade quer discutir que tem alguns setores da economia que tem um peso muito grande de impostos e outros que tem menos, então vamos fazer uma reforma tributária, tirar de um lado e botar do outro, né? Simples assim. Mas alguém quer resolver essa confusão ou quer só fazer discurso político? Agora, essa pequena mudança no ICMS, ela poderia vir via Congresso? Ela viria via Congresso? Seria uma das medidas, por exemplo, a serem colocadas na reunião de hoje, Ju? Isso poderia. Eles podem discutir uma mudança de metodologia de tributação. Agora, com certeza, os governadores vão reagir, né? Porque vão perder receita e tal. Mas, tecnicamente, o Adriano diz que é justo, né? Não faz sentido. E tem uma bitributação, né, Sheila? Porque você imaginar que, se o ICMS é cobrado no valor final que a gente paga lá na bomba, ele já teve pisco-fins lá na refinaria. Quando chega o preço final, cobra imposto de novo. Olhem para a Carla, por gentileza. Subiu a musiquinha da cerimônia do Oscar. 9h12 já deu, já são 9h13. Corre, Juliana, que a gente não quer tomar bronca. Ah, que saco, não posso ficar falando aqui até amanhã, né? Poxa. Antes, não posso ficar até amanhã. 9h20 era o que a gente pretendia, né? Olha isso, né? Droga. Eu só queria ficar aqui, gente. Eu gosto de ficar aqui, entendeu? A gente adora também, mas o que a gente pode fazer? Eu sofro. O relógio é muito cruel conosco. Ai, não, muito apertado, sim. 9h12. Não quero mais isso. Corre lá que a gente não quer tomar bronca. É uma aula sempre, Ju. Um beijo para você até amanhã. Beijo, Ju. Beijo, Ju.